Bom gente, eu vou mostrar algumas alterações que eu fiz aqui no meu berçário Por que? Eu tinha usado só 2 metros da minha fita de LED Full Spectrum Só que eu reparei o seguinte, as minhas mudas estavam estiolando Pra quem não sabe o que é estiolar, a sua muda fica muito comprida E com isso ela fica fraca Essas duas aqui foram os primeiros que eu coloquei no sistema Vocês podem ver que elas estão super compridas aqui Sem o par de folhas definitiva ainda Ela só tá com as folhas naturais delas ainda Começando agora a surgir a segunda folha ali, tá vendo? Mas então elas estiolaram demais Aí, então agora o que eu fiz? Eu usei o restante da minha fita, tinha comprado um rolo de 5 metros Coloquei os 5 metros aí, né? Além disso, eu subi um pouquinho as minhas canaletas Uns 10 centímetros a menos agora Deve estar a uns 20, 25 de distância E com isso aí parece que as plantas estão tendo desenvolvimento melhor Essa mudinha de alface aqui mesmo, acho que eu mostrei no outro vídeo Ela tava bem fraquinha ainda Já tá agora criando folhas grandes, definitivas Devagarinho a gente vai chegando lá O que mais? Aquelas mudas lá do fundo de melancia Eu coloquei elas, elas já estão abrindo E já parece que vai sair a folha definitiva nelas Já antes, né? Sem estiolar Eu sei que eu acho que ainda poderia ter mais lâmpadas aqui Mais LEDs Pra ter menos estiolamento ainda Mas eu acho que com os 5 metros aqui que eu usei Tá gastando uma faixa de 30 watts Quando tá ligada a bomba e os LEDs Acho que já deu um resultado legal Fora isso, essa tá funcionando perfeitamente A minha bombinha a cada intervalo ela liga Até deu certo a gente ver Eu pus aqui a cada 5 minutos ela liga um pouquinho E de acordo com a hora do dia ela liga mais ou menos Outra coisa que vocês vão ver que eu troquei aqui A fonte Eu tava usando a fonte ATX de computador Troquei por uma chaveada Essa chaveada aqui de 3 amperes Essa de 3 amperes tá indo tranquilamente Eu tinha comprado antes 5 amperes Lá no local Só que era 5 amperes fajuto Eu media que tava dando 1 ampere e pouquinho Ela já tava desarmando Então toma cuidado com as fontes aí Que tem muita fonte ruim no mercado Fora isso resta beleza O reloginho funciona ali Aquele LED piscando Ele fala que horas são agora Tá na hora que eu tô fazendo o vídeo aqui Vamos ver quantas piscadas que ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 piscadas Agora é 6 e 15 6 e 20 da tarde É isso mesmo Então tá funcionando perfeitamente E é isso aí Eu reparei que as plantas estão se desenvolvendo bem Eu ainda não testei com as alfaces Que eu punha direto no cano As demoram demais pra se desenvolver E ficam estioladas Eu quero testar aqui também Assim que eu tiver esses resultados Eu vou mostrando pra vocês Eu acho que futuramente Eu vou fechar as laterais aqui Com isopor e papel alumínio por dentro E também a traseira Vou deixar só a frente aberta E talvez a frente eu deixe com uma portinhola móvel Pra abrir e fechar De forma que fique uma micro estufa aí também Então é isso aí Por agora Esses são os resultados que a gente tem aqui no berçário